Pra que perguntar, eu vou te levar pras profundezas do mar Llevava uns dias pensando, a la deriva navegando, soñando, buscando, llorando Saliou de um porto esquecido, escondido na mata dorada Todos os rios levam ao mar e deixou atrás uma vida passada Se deixou levar com as velas alzadas Escuchou cantar uma voz muito profunda O neticeira do mar, brilhando as olas Pra que perguntar, eu vou te levar pras profundezas do mar Pra que perguntar, eu vou te levar pras profundezas do mar Buscava, buscava, uma luz enterrada Liberándose de as sombras Cantando, girando, rezando Virou, virou com os vientos gitanos Hacia o encontro hipnotizado Todos os mares levam a seu encanto E se reconheceu no céu e na terra E em seus olhos viu destruição e beleza O neticeira do mar, brilhando as olas Pra que perguntar, eu vou te levar pras profundezas do mar Pra que perguntar, eu vou te levar pras profundezas do mar Pra que perguntar, eu vou te levar pras profundezas do mar Pra que perguntar, eu vou te levar pras profundezas do mar Pra que perguntar, eu vou te levar pras profundezas do mar Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui O que eu vou te levar pras profundezas do mar Do mar Quanto, eu vou te levar pras profundezas do mar E aí De repente, eu vou te levar pras profundezas do mar